Puxou a cadeira do jantar A luz de vela pra ela se apaixonar Eu quando fone chocou na desliga Os palpéu, a cara do jantos Eu tenho um coração Eu tenho um ano de amor Estilo como um ano Eu tenho um amor Eu tenho um dia de banhar Eu vou despegar uma praia A saudade de cerveja Pra tudo nas iguais Esse é meu defeito A saudade de cerveja Eu tenho um coração 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 Se você não me torna, se você não me torna, eu vou passar, só você não me torna.